E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafael junto com o Edu. Tamo aqui pra... Tamo mais um vídeo aqui de Fortnite pra ganhar uma partida que nós é sensacional. Pula aí, Edu. Pula aí, pula aí, pula aí, pula aí. Para ali, ó. E vamos ver se a gente já ganha essa partida. É, eu não quero. Você foi no lixo. É, eu vi, mano, essa matéria com tanta facilidade. Responsabilidade. É, eu quero 100. Fiz 3, eu acho. Verdade, mim. Nossa, você quer a cara, é passarinho. Pode pegar, moço. É munição? Tá bom, né? Não, eu tô com uma aqui. Apesar que tá a minha coisa mesmo, só que essa é azul e a minha é verde. E dá uma parada muito linda. Bebe um pouquinho de pinga. Esquepeps. Caraca, esse é... Festa fera, velho. Tchau, pai. Cadê a arma? Ah, tô aqui embaixo. Apesar de eu não gostar muito dessa arma, né? Mas não tem escolha. É, minha mãe participa do vídeo. Dá um oi. Oi, pessoal. Vem. Não sei se deu pra ouvir, mas deu. Deu pra ouvir? Então tá. Homem, caiu um robô aqui do lado. Tô doido agora. Edu, a gente tem que destruir ele. Ou pegar ou destruir. É um dos dois. Corre, Edu. Corre lá, corre lá, Edu. Vai peitar ele? Mas é homem, rapaz. É, mas esses homens vêm aqui, aí nós não vamos ser mais homens, não. Vamos pra aldeia, pra todo mundo odiar a gente. Vamos, Edu, vamos. Não, não vamos destruir não, vamos peitar ele depois. Deixa, Edu. Não vai dar nada, não. Vem aqui, vem aqui, Edu. Vem aqui, abr... Vamos, vem. Moço, você me deixou, velho. Você me deixou aqui com um cara. Ó, pessoal, ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó. Ó, ó. Vendo. Mas não é pra você me salvar do cara. Vem aqui e sai do robô. Sai do robô, sai do robô. Sai do robô, rapidão. Aí o cara, esse era o cara, bonito, né? Pode. Vamos destruir a aldeia, Pilar, não, Edu. Vamos pegar material, vai. Destrói a aldeia, vai. Pula, é aqui, Edu. Pula. Dá uma pisada, moço. Pou, será que... Lasanha. Tem munição de pump aí, moço? Moço, tem munição de pump? Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Dá um pouquinho de munição aí, por favor. Valeu, moço. Ah. Valeu, moço. Estala os dedos, vai estala, vai, Thanos. runter. Oi, ui, ui. Ui, ui, ui... Vamos, Edu, vamos. Pôr algum canto aí, vai. Peraí, Edu, pula no material aí, ó. Aqui, Edu, tem uma pedrinha embaixo, aqui ó, destrói ela. Eu não, ainda não. Pisa, moço. Peraí, moço. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Edu, vamos reto aí, ó. Vamos reto. Peraí, moço. Vamos reto. Vamos reto. Vamos reto. você sabe que se você dá um pulão e você apertar o botão para dar um pisão você tá tipo um piso aí é isso é tipo pega pedra 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 o tempo ainda não tem bom aqui a nossa um vira-vira que leva a amor É, eu também tenho Vamos lá, moço Vamos pra safe Deus não tá ainda na safe Uhul, roubou o verdão Sei lá, rapaz, vamos luteando enquanto isso Só preciso de mais pedra Vem, aqui é fora da safe, mas tá bom Se tiver, vai morrer Moço, leva isso aqui pra mim Moço, leva aquilo que eu te pedi, por favor Vamos, moço Tá com o shieldinho? Dá pra mim, então Pega o robô pra garantir que ninguém vai vir aqui do nada e pegar, né Bora pra safe, moço Ali na frente, moço, vamos Pula, Edu, pula Vai lá, Edu, pula, pula Tá bom, Edu, pula as armas do cara com ele, não tinha nada tem cara ali, tem cara ali, vamo lá ele morreu, bota ali Edu, vai e tem mais, tem mais ali, ali nasceu, pula, pula matamos atrapalhou nada, moça, é o Nive dá um vira vira, você tem xiu, não, você tem xiu, é, não, eu tenho fogueira, deixa bebe, bebe, vira vira, bebe ainda tem mais loot ali, vou pegar, calma pegar aqui vou sair pra deixar não, eu já tô levando aqui no meu a moça não tem pra você levar não tem mais coisa ali, não sei, deixa eu ver se tem precisa tem atadura ali, não tem, não tem não acho que não, bora pra sair, moça, bora, senão a gente não vai pegar, tem jump então corre corre é, na real tá bem longe por aqui Edu só não pode levar um tiro é, Edu, não caiu picareta na mão não, moço, perigoso já tá preparado pra batalha batalha? não é, ué? não, tem só batalha tá vindo, moço? iiiiiiii é verdade e falar de Healy, a gente precisa de Healy tem cara aqui, tem cara aqui dentro da casa, moço Nossa, que bebê Bora pra safe, moço Tem cara ali na safe É lá que nós vai Ou não, vamos ficar aqui, moço Fica aqui Certeza? Corre, Edu Tem um robô ali, a gente vai ter que fugir rápido Tá muito, Edu Só você dá um tiro Dá, tem uma trepa ali, não pula Tem, eu vou me rir lá, calma Verdade, moço Deixa eu levar o hilly, deixa eu levar o hilly Tem shield aí, moço Ué Não vou beber, não Deixa eu ver se não tem fogueira Tenho não Mas tinha um parceiro dele também Cuidado, tem uma trepa Não vem aqui, calma Não vem aqui Mano, ainda sobe Vem aqui, Edu, vem É meu problema que você mata o robô Você fica com o tanto de vida assim Ali, ó Cuidado pra não levar Oito, sete, seis Edu, cuidado pra você não levar a tira Que ele vai querer dar no C Tô no hilly ground Cuidado, Edu Não, dá tiro não, dá tiro não, Edu Se esconde, senão você pode ser atordoado Ele tá de sniper Tenta não fazendo movimentos Não dá, cara Não dá, não dá, não dá Seis, cinco, quatro Tem duas duplas Sem contar com a gente É dois que tem ali Tem cara aqui Oh, não, 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 não Posso? Eles tão mirando na gente Não dá, cara Nossa, eles vão ter que vir aqui Senão eles vão tomar da safe Tem um aqui já, Edu Comigo, comigo Cheguei Atordoem Três Ganhamos três seguidas Jesus Bom, mais um vídeo vai ficando por aqui Até a próxima Se você tem gostado Deixe o like Deixe o joinha Se inscreve no canal E ative a notificação E compartilha o vídeo Vamos lá, meus amigão Tchau 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 Tchau